Não, não é. Nós estamos no YouTube aí. Fernandinho, tem esporte total hoje? Hoje tem, hoje tem. Partida uma. Partida uma. O que você pensa do Silvinho? Que você já defendeu ele várias vezes, o que isso é muito legal. Eu não tenho nada contra o Silvinho. Eu estou falando do profissional treinador, né? Eu não gosto de técnico. Técnico pra mim é uma merda. Eu gosto de treinador, treinar. Eu gosto de professor. Eu não gosto de, ah, o técnico. O técnico é uma merda. Agora, com esses jogadores, com a chegada do Paulinho, o que você pensa? O Corinthians tinha transpiração. Agora tem inspiração com esses caras. Não entendi. O Corinthians só corria atrás da bola. Agora que essa rapaziada que sabe jogar bola, a molecada corre. Essa rapaziada sabe jogar. Se ele conseguir unir essas duas coisas, o Corinthians vai voar. E pra ele unir, ele não pode botar os caras pra marcar. E aí você tem que ter um volante marcador. Pra você colocar o Paulinho de volante, o Juliano, não dá pra jogar contra o Flamengo. Não dá pra jogar contra o Palmeiras. E ele tem algumas questões também pra resolver táticas. Quais são? Quais seriam, melhor dizendo? O Paulinho e o Renato, mais ou menos a mesma opção. Deixa a gente aberto aí no YouTube. O Roger Guedes e o William também gostam de jogar por aquele lado esquerdo. Então ele tem que arrumar uma disposição. Então, eu, 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 um tem que ficar no banco. Um desses quatro? Ah, não dá pra jogar tudo. Não dá pra deixar. Nem um desses quatro no banco. Pô, mas como é que eu faço? Eu tiraria o Juliano. E um desses quatro aí eu não tiraria. São jogadores importantes. Pô, o Juliano jogou pra caramba, velho. É, eu sei, mas se eu tiver que abrir... E vou falar o que eu preciso. Botava o Mosquito pra jogar e o Willian do lado esquerdo. É, e o Roger Guedes mais à frente. Mais à frente. Exatamente. É, aí dá. Exatamente. Ele nunca fez isso. Não, mas tudo bem, mas ele aprende. O cara até aprende. Ele aprende fazer. Ele vem mais pra dentro. Você fica um time fortíssimo. Entendeu? Não tem problema. O Pedro fica na reserva. O Danilo fica na reserva do Palmeiras, o volante. Já ficou. O Patrick de Paula fica. Isso que você falou. Não tem problema. O Mosquito é o cara... Não dá pra tirar. Deixa eu falar. O Mosquito foi o cara que ajudou o Corinthians a não cair. No começo da temporada. No começo da temporada. E depois do segundo turno, ele foi muito melhor que o Gabriel Pereira. Que fez seis jogos. O Mosquito foi o cara mais importante. E eu preciso de um cara veloz. Não reclamou. Não é nem reclamar, Fernandinho. Eu preciso de um cara veloz pra jogar. Se eu não tiver um contra-ataque veloz, eu tô fudido. Principalmente com o pessoal com essa idade. Isso. Eu preciso ter isso. Não, e os caras quando pegarem a bola, tem que olhar pra frente. Pra quem eu vou jogar? Não, já sabe que é pra ele. Já sabe que é pra ele. A verdade é essa. Ó, a gente tá no YouTube aí. Obrigado a vocês todos. Que por sinal, a partir do ano que vem, nós vamos estar em 282 cidades. Inclusive, o pessoal quiser também aí. Pode botar no GC aí, ó. O podcast 123, lá de Corderopes. O podcast 123. Coloca aí. O Cascão foi lá em Corderopes. É muito legal. Falar a verdade. Vai ter também, eu tava vendo aqui, o Marcos Assunção. Vai ter um podcast a partir do ano que vem. Feliz pra caramba pelo Marcos Assunção e pra todas as pessoas. Mas podcast fudido mesmo é do Pó de Pá. Esses caras viraram referência mundial. Os caras são pica, velho. Os caras foram na Copa do Brasil. As empresas vão atrás do Igão e do Bítico. Eles são bons pra caramba. E merecem tudo aquilo que eles estão conseguindo. Merecem pra caramba. E aí as pessoas que vão vendo outro espaço. E vão se situando em relação ao que tá acontecendo. Quanto tempo tem de YouTube aí? Mais um minuto e meio? Veloso, pra você, pra você, vamos lá, sinceramente, o Marcelo Lomba pode ser o substituto legal pro Everton? Eu gostei da contratação. É você falando, eu vou respeitar. É, o Lomba é bom goleiro. O Lomba chegou no Inter com a mesma função, sem reserva do Danilo. Acabou virando titular e um jogador importante. No Palmeiras ele vai ajudar muito, principalmente no ano de Copa do Mundo. Tá bom, Rolão. Rolão, você já falou. O Souza. O Douglas Costa é um jogador que pode vir pro São Paulo, sim. É verdade, né, Fernandinho? Eu vi, eu conversei com uma pessoa lá de dentro ontem e disse que... Mas cadê o dinheiro? Mas... Não, vai ter um investidor da Arábia que tá chegando aí. Mas acha dinheiro, Fernandinho. Olha o Daniel Lopes, um milhão de dinheiro, não paga. Não, mas aí foi o São Paulo. Aí foi o São Paulo que se responsabilizou por isso. Eu não contrataria. Eu. Não contrataria. Eu traria... Mas o Souza traria. Eu traria porque é um jogador que não vai... É um investidor que vai pagar. Então não vai sair... Tudo bem, ele é bom, mas se machuca pra calhar. Não, ele é bom, mas tem uma coisa, Fernandinho. Daniel também é. Não, não, dos últimos três anos o cara não jogou nada. No Grêmio, porque ele vai fazer a diferença. Se o Veloso foi perfeito, ele fez três gols. Souza. Quem de três anos jogou bola no São Paulo? Hã? Vocês estão rindo? Fernandinho, eu quero dar mudança. Ah, vocês estão rindo? Ah, se fosse um gato do seu filho. Eu tô rindo, cara. Você é contra os animais? Você é contra os animais? Eu não. Não, você tá tirando o sarro. Gato há muitos anos. Você não sabe, a mulher tá sofrendo lá. Eu sei, mas eu falei. E você tá tirando o sarro da mulher. Mas eu falei que ele caiu do caminhão da mudança. Ah, é, tirando o sarro. Não. Ah, se fosse eu, já tomava pau no UOL. Neto tira sarro do gato da moça. Não, por que que o UOL não escreve agora dele aí? Fernandinho diz que a moça pagou a transportadora. A mulher tá pagando. Não, e se fosse da Cris. Se fosse a Sophie, que tá lá em Conchal. Ia dentro do meu carro. Se fosse os seus dois. Ah, mas ela não tem condições pra fazer igual a você. Ela não tem carro. Ela teve que ir na transportadora. Ela não é rica igual a você. Não é rico. Quando eu tenho dinheiro pra pagar um transporte, eu levar... Não, não, é muito mais barato que ir na transportadora. Não quer dizer que vocês estão tudo tirando o sarro da moça, então. Não, tem que levar o... Ah, ninguém tá tirando o sarro. Não, você tirou o sarro, sim. Não. Qual o nome da transportadora? Olha o que você arruma, cara. É o que você arruma, cara. É o que você arruma, cara? É o que você arruma, cara? Pô, pega tudo pra mim lá que eu vou chegar botindo nos carros. Vocês tiraram o sarro, sim. Não. Pega tudo pra mim lá. O senhor, Fernandinho... O Veloso, que arruma esses rolos, velho. Você também vai nessa, Souza? Não, o certo, até onde eu sei, tem que levar... Deixa os móveis ir e leva o gato. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá bom, pô. Não, senhor. Vocês nunca viram transporte de animais e avião? Não. Se a pessoa... Ah, mas é quem tem grana, né? Diferente, né? Pô, se a transportadora oferece serviço, tem que entregar. Agora você, Fernandinho, tirando o sarro. Lógico que eu tenho a razão. Vocês dois, você também. Eu não. Por que vocês dois não vão tomar no meio do olho do cu? Eu não. Por que vocês não vão se fuder? Por que vocês dois? Você até não tomou minha opinião. Aí vocês ficam tirando o sarro, né? Só por causa disso, corta o microfone deles. Pode cortar. O que é pra fazer, Cascão? Bota o negócio aí. Ah, então já que o senhor tá tirando o sarro, bota... Não, bota, fale com os donos. Tá tirando o sarro aí, Fernandinho. Tá engraçadinho, né? Fala, craque Neto. O que a gente tá falando é o Hélito de Fortaleza. Leão do Pici rumo à Libertadores, um Fortaleza. Quero mandar um abraço aqui pro Veloso, cabelo de boneca. Souza, grande craque do nosso tricolor paulista. Todo dia, na hora do almoço, assistindo você, Neto. Você gritando aí. Vai Corinthians, agora vai pra onde, hein? Boa tarde, craque Neto. Beleza? Aqui é o Rony de Pedreira. Interior. Vai São Paulo. Sou muito seu fã, cara. Cedo, Veloso. Roussousa. Forte abraço pra você. Fala aí, craque Neto. Beleza? Quem tá falando é o Logan, aqui de Vinhedo, São Paulo. Sou corintiano aí. Tamo junto. Palmeiras não tem Mundial. Não vai ganhar Mundial. Palmeiras é fraco. Valeu? Aí, Veloso. Cabelo de boneca. Tamo junto. Valeu. Obrigado, hein? Vamos, bugre. Fala, craque Neto. Os donos da bola. Craque Neto, parabéns aí. Primeiramente, parabéns pelo programa. Acredito eu. Acredito não. Tenho certeza. Você é o único jogador que se deu bem como apresentador. Ô, Veloso, cabelo de boneca. Segura aí, Veloso. Pô, vai devagar. Aqui é Flamengo, hein? Sozinha, aquele abraço. Tamo aqui no estado do Rio de Janeiro assistindo vocês, ó. Fala comigo, craque Neto. E aí? Estou direto de Uberlândia, Minas Gerais, aqui assistindo, ó. Ó, acompanhando aqui, ó. É nóis, craque Neto. Aí, Neto, um abraço pra você. Torci muito de você jogando bola. E assisti você muito jogar bola. Ó, aí, ó. O que foi, Pedro? São Paulo. Ó, a gente tá conversando com a moça aqui que perdeu o gado, que a transportadora não entregou o gado. Como ela chama a moça? Ela trabalha há pouco tempo aqui. Porque eu não conheço ela. Porque eu conheço todo mundo que trabalha aqui na Band. Faz pouco tempo. Então, ela vai passar tudo pra mim. Eu vou ligar pro cara da transportadora. Vou falar pro Garrafa, ligar pro cara. Você vai ver só o que eu vou fazer com esse negócio aí. E você, Fernandinho, pode até pedir desculpa, que eu te desculpo. Ah, você não tirou o sarro? Eu não. Não, aponta pra mim, Fernandinho. É contigo aí. Não, o cara não vê. Você tem algum bicho de menção? Agora não, mas já tive gato, cachorro, peixinho, papagaio, hamster. Já tive tudo. Imagina só, você pega a transportadora, os caras não entregam. Não, o cara tem que ser responsabilizado, não há dúvida. O que que acabou aí? Se não acabou, tira.